A magia do Natal é real e o Papai Noel tá aí pra provar. Os Correios em Goiás fizeram até música pra celebrar a chegada do Bom Velhinho. Papo furado é deixar de acreditar, quando a força da magia só depende do querer. Esquece a papo, as brancas, renas e o ouro. Papai Noel existe, posso chamar de você. Os alunos da escola municipal Valdir Gonçalves de Aguiás, de Aparecida de Goiânia, tiveram uma oportunidade daquelas. Entregaram em mãos suas cartinhas. Eu pedi miçangas. É pra quê? Pra poder fazer pulseira e colar pra ajudar lá em casa. Mas as demais crianças não precisam se preocupar. Seus pedidos vão chegar até o Noel. A gente já tá recebendo as cartinhas, as que não tiveram oportunidade, a gente tá recebendo e vai entregar nas mãos do Papai Noel. E o Papai Noel, o lugar que ele não puder ir, ele vai nos mandar representando pra entregar os presentes. Pode ficar todo mundo tranquilo que elas vão receber seus presentes. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 34 anos. E neste período, mais de 6 milhões de cartinhas foram atendidas. Eu tava conversando aqui com o Papai Noel e ele tava me contando que não tem dinheiro pra comprar presente pra todo mundo. Por isso, a sua ajuda é muito bem-vinda, né Noel? Ho, ho, ho! Contamos com você, padrinho da sociedade, das grandes empresas que está instalada aqui a nossa capital, do nosso estado, que nos ajude a fazer muitas crianças felizes. E um Feliz Natal a todos. Ho, ho, ho! As cartinhas estarão disponíveis para adoção a partir da próxima segunda-feira nas agências dos Correios e na internet, no site blognoel.correios.com.br Você pode estar nos visitando, escolher ali a cartinha que você quer adotar. E nisso aí, aproveitando e conclamar a sociedade, que é um trabalho social muito importante e necessário. Tem famílias, assim, é que é uma diferença muito grande na hora do resultado de si. Porque, às vezes, um pedido, pra você ter ideia, tem crianças que pedem uma cesta básica, né? Ou, às vezes, um sapato. Assim, é importante. Eu conclamo toda a sociedade goiana a participar com a gente. A campanha é apoiada pela Polícia Rodoviária Federal e por diversos segmentos da sociedade. Eles começaram a receber em 89 as cartinhas de algumas crianças endereçadas mesmo pro Papai Noel. Então, quando eles viram ali e leram e se sensibilizaram, ali eles foram tocados. As cartinhas ficam disponíveis para apadrinhamento até o dia 8 de dezembro. O Natal significa o nascimento de Jesus pra acreditar que tudo é possível. Tem que acreditar no sonho? É, que um dia isso vai acontecer. Você, Noé, você existe, eu acredito, e o limite da gente junto é o céu. Você, Noé.